Todos nós sabemos que o Evangelho, ele é uma grande lição de vida, de transformação de cada ser humano, que normalmente não é fácil chegarmos e colocar tudo em prática, mas o Cristo mesmo fala, todo caminho começa pelo primeiro passo e se nós enquanto seres humanos nos propusermos a efetivamente caminhar ao lado desse Cristo, quem será contra nós? Será que hoje nós não teríamos uma sociedade mais justa, mais humanitária? Será que hoje nós não conseguiríamos amar o próximo como nós deveríamos amar? Como esse Pai da vida coloca como seu principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Será que eu não conseguiria colocar a minha fé num pedestal e fazer com que essa fé efetivamente tivesse efetividade? E qual é a efetividade que o Cristo propõe? A efetividade do amor, a efetividade da compreensão, a efetividade da harmonia, a efetividade de às vezes pedir auxílio, a efetividade de perdoar e de ser perdoado, de admitir para o próximo, seja ele meu mais próximo ou seja ele não tão meu próximo, que eu erro sim, mas que todos os dias eu tento de uma certa forma melhorar, caminhar para essa vida, caminhar fazendo essa modificação e isso, a minha raiz, a minha semente, ela vai enraizando e essa minha fé vai se tornando uma árvore frondosa, vai se tornando uma árvore onde o fruto dela vai ser colocado a favor tanto da minha pessoa como de outra. É muito importante que nós sabemos que o Cristo vem de que forma pedir para que nós nos mudemos efetivamente todos os dias, de que a nossa vida seja pautada pelo Evangelho e que aqui está efetivamente toda a palavra, toda a vida. mas nós infelizmente ainda temos a grande desculpa de estar culpando sempre o outro, eu não vou fazer dessa forma porque o outro não me deixou, ah se a sociedade me deixasse, eu poderia mudar o mundo, ah se o meu irmão do meu lado, ele efetivamente me deixasse, eu mudaria o mundo, ah se a minha família não agisse dessa forma, eu poderia mudar o mundo, ah se o meu trabalho não exigisse tanto de mim, eu poderia mudar o mundo. e a gente acaba não mudando nada, a gente acaba não fazendo nada, a gente acaba pedindo para Deus, Deus me ajude, me ajude, Deus modifique a minha vida Deus e esquecemos que esse Deus está ali do nosso lado dizendo, Filho caminha, Filho persegue, Filho auxilia, Filho compreende, Filho haja, Deus na realidade coloca três princípios básicos para todo o seu ser humano, o ser humano tem que ter o conhecimento, o ser humano tem que ter a habilidade, mas acima de tudo o ser humano tem que ter atitude, atitude e qual atitude? a atitude verdadeira de dizer, eu sou cristão, eu acredito no pai da vida, esse pai da vida me protege e me guia, e é através desse pai da vida, que eu, filho dele, vou modificar aquilo que eu posso, e eu posso muito no Cristo, e eu posso muito em Deus, nós passamos a vida inteira procurando a razão da vida, e esquecemos de olhar para dentro, porque dentro de nós, existe uma centelha, uma centelha de amor, e uma centelha de Deus, porque Deus disse, vós sois deuses, vocês tem a capacidade de modificar a vida, de modificar a sua experiência, mas nós, mais uma vez, nos acomodamos, esperamos, sempre que aconteça algo de miraculoso, que aconteça algo de diferente, que alguém, na realidade, surja do nada, e fale, a solução dos seus problemas, é essa, 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 e essa, e o quão eu sou responsável? na oração de São Francisco, ele coloca, muito brilhantemente, que ele prefere, e que ele pede ao pai da vida, que ele perdoe muito mais, do que seja perdoado, que ele caminhe muito mais, do que os outros caminhem por ele, que ele ame, muito mais, do que seja amado, e o que é isso? se não, a transformação, da responsabilidade, pelos nossos atos, o pai da vida, pede todos os dias, quando nós fazemos, as nossas orações matinais, ou as nossas orações noturnas, ele está ali, pedindo, filho, filho, haja, filho, não se deixe levar, pelas circunstâncias da vida, não se deixe levar, por essa sociedade, que hoje você vive, não deixe a sua fé, que é uma semente, se perder pelo caminho, filho, venha comigo, mas assuma, a sua responsabilidade, assuma, a sua corresponsabilidade, na criação, e na modificação, de tudo, ou seja, somos nós, indivíduos, responsáveis, por tudo, por aquilo que cativamos, por aquilo que influenciamos, por tudo, todos nós, temos várias responsabilidades, a responsabilidade, de ser pai, a responsabilidade, de ser mãe, a responsabilidade, de ser, a reino de família, a responsabilidade, de conviver, com o meu irmão, no trabalho, mas acima de tudo, temos a responsabilidade, de viver, em conjunto, de vivermos, numa sociedade, mais justa, mais ampla, mais digna, cabe, a cada um de nós, essa transformação, cabe, a cada um de nós, fazer com que esse mundo, seja, muito mais, florido, que não tenham, tantas injustiças, que as crianças, não sofram, da forma que sofrem, que as mães, não chorem, por seus filhos perdidos, que os pais, não lamentem, pelos lares desfeitos, cabe a quem? a nós, o pai, sempre, estará ao nosso lado, mas, a responsabilidade, ela é assim, de cada um de nós, devemos, sempre, procurar, através, de nossos, próprios atos, chegar, a esse, é de, que todos nós, desejamos, a cada um, se eu daqui, eu perguntar, qual é, o seu, projeto de vida, o que, para você, é melhor, qual é o mundo, que você gostaria, de viver, creio, que a maioria, gostaria, de viver, numa sociedade, com menos violência, numa sociedade, mais justa, onde, não houvesse, tantos, preconceitos, onde, não houvesse, tantas, distinções, de classes, onde, a política, realmente, pudesse ser, efetivamente, colocada, à disposição, da sociedade, e onde, a religião, efetivamente, ela estivesse, calgada, ela estivesse, enraizada, dentro dos nossos, corações, e como, vamos chegar lá, essa, é uma pergunta, que nós devemos fazer, todos os dias,